Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos dão a honra da sua visita. Queria também cumprimentar os diretores, a diretora e o presidente da Associação Jardim Carandahí, pessoas as quais exercem uma função fundamental para aquela comunidade, e desde já agradecer em nome de toda a população pelo trabalho que exercem... Desculpa, Jardim Janaína. Desculpa. Bem, senhoras e senhores, eu trago aqui um adendo, vamos dizer assim, a tudo que se veicula com relação ao uniforme escolar. Já em 2021, o governo municipal anunciava a distribuição de mais de 6 mil kits de uniformes escolares. Isso ganhou notoriedade, inclusive, em todos os bus doors, aqueles outdoor, mini doors que vão no vidro traseiro dos ônibus, micro-ônibus do município, nos pontos de ônibus, nos outdoors espalhados pela população. Enfim, em 2021 anunciavam, através de todas as redes sociais, ou seja, devem ter se utilizado mais de recursos com a mídia do que propriamente com o uniforme doado, porque, na realidade, de fato, de fato, não deram kits de uniforme, deram alguns uniformes que faltavam. E a gente detectou, nós denunciamos, cobramos, mas, infelizmente, somente no ano eleitoral 2024, dois anos e meio depois, é que o governo leva para as escolas, para as unidades escolares, para as creches, o tão sonhado e propalado, divulgado, uniforme escolar. Obviamente, muitos estão felizes e têm que ficar felizes mesmo, mas, infelizmente, muitos já estão até tristes, porque o tamanho, as crianças cresceram tanto esperando esse uniforme, que muitas das crianças não estão servindo esses kits. Fica aqui, então, o meu pedido, também, para o Executivo Municipal acelerar e fazer a troca daqueles uniformes que não estão cabendo nas crianças. E que dar uniforme é dever. Se alguém não o fez, é problema de alguém que não fez e deve responder de alguma forma. Mas dar uniforme não é favor nenhum. Uniformizar as crianças, os alunos, não é favor nenhum. Agora, se utilizar, divulgar que dê uniforme e entregar dois anos e meio depois, é lamentável. Quero também, senhoras e senhores, fazer uma solicitação a pedido de todos os moradores, de todos aqueles que transitam na Rua 13 de Maio. A Rua 13 de Maio foi uma rua que foi completamente revitalizada em 2020. Foi entregue uma obra completamente revitalizada, faltando apenas as sinalizações. E também parte da calçada sobre a ponte da saudade. Infelizmente, fizeram também a pintura, mas ela não durou. E está um perigo. Não se sabe mais, a sinalização não se sabe mais onde é que é o meio da faixa. Está um perigo, um risco gigante de acidentes. Aquela via que é uma das vias mais movimentadas, o vereador-presidente sabe disso, uma das vias mais movimentadas. E a gente vê como de extrema urgência, senhor presidente, que o Executivo Municipal faça a sinalização daquela via, exemplo, está fazendo em outras vias, então que também faça nessas vias aquela sinalização que pode salvar vidas, pode evitar muitos acidentes. A rodovia está boa, porque foi muito bem feita em 2020, mas precisa da sinalização para dar garantia e segurança àqueles que ali transitam. Ademais, senhor presidente, gostaria também de registrar, a luta pelas pessoas com autismo, a luta pelas pessoas especiais no município de Iguaçu é uma constante. Eu me orgulho muito em lutar. Eu não tenho o poder de fazer mais do que eu faço, porque eu sou apenas vereadora e vereador não faz obra, vereador não cria... Só mais um minutinho, senhor presidente. Vereador não contrata médico, psicólogo, fisioterapeuta. O fato é que os familiares e os autistas de Iguaçu estão à deriva. E se vão ganhar alguma coisa agora, óbvio que somente porque é um ano político. Mas, infelizmente, isso tudo está gravado, essas lutas que antecedem, ou seja, as lutas diuturnamente, quatro anos em cada mandato, e que percorrem todos os cantos de Iguaçu, jamais serão esquecidas. Agora, para aqueles que ignoraram por tanto tempo o atendimento às pessoas com autismo, realmente, essa lembrança não vai sair da cabeça daqueles que mais precisam. Muito obrigada.